Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4 rua 19, lote 37. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, o que é o espiritismo? Uma promoção do grupo Divulgar, pelas ondas da rádio Ilha do Amor FM, 106,3. E hoje, para começar o nosso programa, vamos ao nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. A semente e o fruto A natureza sempre nos oferece grandes e belos ensinamentos. Basta que prestemos atenção nos mínimos detalhes. É o caso, por exemplo, da semente e do fruto. E quando falamos em semente e fruto, logo nos vem à mente a germinação das sementes de trigo, milho, feijão, entre outros. Mas não são só essas sementes que nascem e frutificam. As sementes do bem e do mal que espalhamos, germinam também com toda certeza e precisão. Há sementes de germinação rápida, como a da couve, por exemplo, e há outras de germinação lenta, como a do carvalho. Todas, porém, nascem, crescem e dão fruto em seu devido tempo. O mesmo acontece com a sementeira do bem e do mal. Algumas sementes nascem de pronto, outras são de germinação tardia. A terra não guarda nenhuma semente viva em seu seio. Todas as que ali são lançadas, dali surgem com seus respectivos frutos. Fenômenos semelhantes ocorrem no terreno espiritual. O bem ou o mal, a verdade ou a mentira, o amor ou o desamor, a justiça ou a injustiça. Uma vez semeadas, nascerão fatalmente e darão frutos conforme suas respectivas espécies. Jesus, o grande sábio da humanidade, ensinou-nos essas coisas quando falou que uma árvore boa não dá frutos maus e uma árvore má não pode dar bons frutos. E ainda afirmou que não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. Tudo isso quer dizer que o que semeamos hoje colheremos logo mais, assim como a colheita de hoje resulta do plantio feito no passado, que pode ser próximo ou remoto. É por essa razão que são necessárias várias existências para plantar e colher, preparar o solo e semear novas sementes. E essa lei de causa e efeito, ou de ação e reação, tem por finalidade o progresso intelectual e moral do homem. Quando colhemos os frutos amargos das semeaduras infelizes, aprendemos a selecionar melhor as sementes para os plantios futuros. E é isso que Deus espera de cada filho seu. Dessa forma, de existência em existência, vamos aperfeiçoando nosso campo íntimo, arrancando as ervas daninhas e cultivando a erva boa das virtudes. Portanto, pela semeadura de hoje, podemos precisar como será a nossa colheita futura. Assim como não devemos lançar a culpa em ninguém pela colheita que estamos fazendo hoje, por sermos os únicos responsáveis por ela. Afinal, foi o próprio Cristo que assegurou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tratemos, pois, de tomar os devidos cuidados com as sementes que estamos lançando no solo dos dias atuais. Pense nisso. Jesus muitas vezes ensinou por parábolas. Vale a pena retirar delas as lições para as nossas vidas. Certa vez ele falou que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Essas poucas palavras do Mestre já nos dão muito material para reflexões. Pensemos nisso. Então, queridos ouvintes, depois desse nosso momento de reflexão, vamos dar início aqui ao nosso programa, que hoje tem uma temática que, sem dúvida, vai nos fazer pensar bastante hoje. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem bíblico, tão conhecido de todos nós, que teve comportamentos e atitudes muito similares aos nossos, que é Pedro. Então, nós vamos trazer hoje esse personagem, falando um pouquinho sobre essa sua trajetória de renovação. E para falar sobre esse tema, a gente não poderia ter uma convidada mais especial do que a nossa querida Lúcia Hericeira, que é uma trabalhadora espírita, trabalhadora da Federação Espírita do Maranhão, que coordena toda a parte de estudos e palestra em todos os centros aqui de São Luís. Seja muito bem-vinda, Lúcia, que hoje, para brilhantar ainda mais esse nosso programa, trouxe também aqui para os nossos estúdios a presença da sua filha Marina, que também já foi nossa convidada aqui outras vezes. Seja muito bem-vinda, Marina e Lúcia. E fiquem muito à vontade para discorrer, para os nossos ouvintes, um pouquinho dessa trajetória, contando para a gente quem foi Pedro e trazendo informações, né, de como esse personagem tem tanta coisa a nos ensinar. Fiquem muito à vontade, hein? Nós estamos aqui, num momento muito especial, eu e Marina, Lúcia e Marina, para refletirmos acerca das nossas trajetórias, da nossa vida, da nossa necessidade de nos superar e de nos renovar a cada dia. E nós vamos tomar como referência para essa reflexão Pedro. Vamos buscar em Pedro, apóstolo de Jesus, a pedra do cristianismo, essa referência, esse exemplo, esse caminhar e todas as dificuldades que ele teve para se tornar o que hoje ele é. E para que nós possamos estabelecer esse fio condutor entre a vida de Pedro e as nossas trajetórias, nós vamos aproveitar que Marina está com o violão e ela vai cantar para nós a música Pedro. e eu peço que ouçamos e que reflitamos sobre cada frase para que percebamos que essa é a história da vida do nosso Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens se perseverar e ser as cefas pedra onde a agonia do vazio medra frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo mas receio as águas temo a afundar enquanto vais andando se no horto já pressentes duas chagas eu Tiago e João ao chão em som como não bastasse eis-me aferir um soldado que te traz voz de prisão sou pequena ovelha atemorizada valendo valendo negação vovo a vida e tomo pela Tua mão crê te levarei onde não queiras ir Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas e tu que és a rocha constrói a minha casa no coração do irmão ouvir Simão Pedro morrerás em cruz não eu não mereço essa distinção se depois do mestre martírio são troféus e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão pro céu Vem que eu te farei um pescador de um meio Muito linda essa letra é de uma inspiração ímpar é de uma inspiração maravilhosa Vem que eu te farei um pescador de homens e a vida de Pedro começa naquela praia em Cafarnaum no mar da Galiléia onde ele como pescador de profissão um belo dia em sua vida um homem a caminhar na praia o chama pelo nome e lhe faz um convite vem vem que eu te farei um pescador de homens e nós trazemos esse convite para as nossas existências nós que caminhamos pelas praias da vida diante de um mar revolto e para nós muitas das vezes desconhecidos também somos convidados a dar um sentido para as nossas vidas a buscar o que nós estamos fazendo o que nós buscamos e esse convite que Jesus faz a Pedro ele faz todos os dias a cada um de nós chama-nos pelo nome convida-nos a uma vida a uma nova vida a vida verdadeira e eu gostaria que nós pensássemos em todas as dificuldades nessa aceitação que Pedro faz ao convite e no momento em que ele se torna realmente preparado para seguir Jesus eu vou pedir que Marina me ajude recapitulando cada frase da música para que nós possamos trazê-la para os nossos dias trazê-la para as nossas dificuldades então a música começa vem que eu te farei um pescador de homens se perseverares serás pedra então olha só o convite está associado a um requisito todos somos convidados mas precisamos fazer a nossa parte precisamos perseverar para que de nossas fragilidades e aí vem a frase que segue onde a agonia do vazio medra aí nós trazemos para os nossos dias o que que significa essa agonia do vazio é uma frase muito oportuna e muito atual no mundo em que as depressões a perda do sentido da vida assola as nossas existências e você vê que é esse vazio existencial que dificulta a nossa conexão com as nossas essências que são eternas e são divinas então onde há o vazio da agonia medra ou seja onde esse vazio essa agonia cresce é nesse momento que nós precisamos mitigar como é a letra Marina me ajuda se perseverarem será que você faz pedras agora já vai para outra estrofa onde não ainda quero voltar para onde onde a agonia do vazio medra tu frutificarás mitigando mitigarás a fome isso frutificarás mitigando a fome aí você vê que a fome que tem que temos todos nós de vida de uma realização de um sentido de um norte de uma referência e aí continuamos com a música e continuamos com as frases de reflexão quero ir contigo mas receio as águas perceba bem Pedro aceita o convite no momento em que Jesus diz vem ele não pensa duas vezes ele levanta deixa as suas redes e aceita a proposta de Jesus de se preparar para tornar-se um pescador de homens e temo em ir contigo só que existiam as fragilidades as fragilidades que todos nós possuímos ele queria ir mas havia o temor temo em afundar e essa afundar nas águas ela te remete a uma passagem do evangelho em que uma tormenta assola o barco em que os apóstolos se encontram e de repente eles veem Jesus caminhar sobre as águas e Pedro muito assustado pergunta estu mestre se fores tu me convida me chama e ele consegue andar sobre as águas só que nesse momento o vento a força do vento que representa todas as nossas dificuldades que nos tornam frágeis que nos tornam impotentes incapazes para para a vida nesse momento Pedro afunda e Jesus imediatamente lhe oferece a mão isso é muito significativo para todos nós porque quantas das vezes nós literalmente afundamos nos mares dos nossos problemas e quando estivermos nessa condição que é uma condição normal para a situação evolutiva que nos encontramos que nós saibamos que Jesus está de braços estendidos para nos tirar dessa dessa situação nos colocar de pé para que possamos continuar a nossa caminhada por isso que Jesus nesse momento diz a Pedro que lhe faltou fé lhe faltou essa fidelidade a Deus essa certeza de que Deus está conosco através de Jesus continuemos então a refletir sobre a música e agora a gente vai para o orto né se no orto já pressente as tuas chagas eu Tiago e João ao chão em sono em sono percebamos bem toda a trajetória de Pedro continua de grandes dificuldades entre o querer e o estar preparado entre o querer e o poder inegavelmente Pedro dedica sempre dedicou um amor profundo a Jesus só que ainda lhe faltava uma caminhada muito grande de superação e de renovação para que ele estivesse preparado e nós percebemos que essa cena do orto ela é posterior a ceia que é quando nós já nos aproximamos da apoteose dessa missão que Jesus vem ter conosco onde era necessário que ele passasse por todo esse sacrifício essa agonia por amor a nós para nos oferecer vida como um exemplo das dificuldades que teríamos que encontrar e ele começa essa preparação desde o início da constituição do seu colégio apostolar e essa preparação para que os apóstolos soubessem tudo o que ele teria que passar para que eles pudessem estar preparados para aquele momento e ele realiza a grande ceia que nós chamamos da última ceia ou da santa ceia e nesse momento ele intensifica as instruções e as orientações sobre a missão que os apóstolos deveriam realizar em continuação a propagação do cristianismo e nesse momento Pedro Jesus reúne todos os seus apóstolos e numa amostra de profunda humildade de amor ele singe a sua cintura com a manta e vai de apóstolo em apóstolo lavar os pés isso na tradição judaica era essa função era atribuída aos servos mais humildes de lavar os pés e Jesus faz isso com um propósito e Humberto de Campos nos relata que enquanto ele lavava os pés Pedro bem incomodado olhava para os colegas e pensava em como eles permitiam que Jesus estivesse lavando os pés tanto que quando ele chega nos pés de Pedro e João relata isso com muita propriedade em seu evangelho ele se nega ele diz o que não deixa de ser uma certa presunção uma certa vaidade tipo os meus amigos estão deixando que tu laves os seus pés mas eu não vou permitir que isso aconteça não senhor tu não vai lavar meus pés e aí Jesus diz mas Pedro se eu não lavar teus pés tu não estarás comigo e ele então pronto novamente numa atitude de rebeldia então lava logo a cabeça lava logo tudo que tu puderes então você vê que Pedro ainda numa condição de insubordinação e nesse Jesus Jesus evoca Isaías e diz assim que nesse momento ferirão o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão e ele começa a falar sobre o sacrifício que ele teria e que eles naquele momento fugiriam e Pedro na mesma hora de senhor ainda que todos te abandonem olha só ainda que todos te abandonem o que que nós analisamos dessa frase é que eles podem te abandonar mas eu não te abandono eu não vou fazer uma coisa dessa e aí é nesse momento isso tudo antecede a oração no orto das oliveiras e aí Jesus diz assim Pedro ele diz eu estou pronto para te seguir e Jesus ainda não tu ainda não podes me seguir antes que o galo cante tu me negarás três vezes mas nós vamos verificar que tudo isso são passos importantes para a formação da grandeza do Pedro que nós hoje conhecemos e Jesus continua insistindo porque tem um detalhe muito interessante nesse amor que Jesus dedica a cada um de nós é que ele olha o que nós poderemos ser Jesus enxerga as nossas potencialidades não é as nossas deficiências que são transitórias nós somos essências divinas nós mais cedo ou mais tarde depende de cada passo que dermos nós nos tornaremos grandiosos no sentido de sabermos servir a Deus então Jesus sabia tudo que Pedro poderia se tornar e ele acreditava embora o próprio Pedro não acreditasse nisso então ele continuava insistindo nesse resgate tanto que após todas essas orientações ele vai para o orto das oliveiras esperar o grande momento o momento em que ele realmente seria submetido a todas as atrocidades que nós conhecemos e nesse momento ele esperava estabelecer uma coligação com aqueles apóstolos que ele tanto amava e ele chama Pedro João e Tiago para orar com ele no orto das oliveiras e quando ele começa a orar eles caem no sono que é o que a música o Pedro relata na música eu Tiago e João ao sono dormindo no chão e Jesus chama os três vezes e eles dormem três vezes e aí nós poderíamos pensar sim já era para Jesus ter desistido mas não ele continua insistindo e aí não continuar da música como não bastasse eis-me aferir um soldado que te traz voz de prisão e aí é o continuar dessa história porque a impulsividade de Pedro Pedro ama Jesus nós não vamos dizer amava Jesus Pedro ama Jesus e no momento em que ele vê o soldado se aproximando de forma impulsiva ele pega a espada e corta a orelha do soldado e a gente vê que toda essa impulsividade de Pedro que tanto se retrata na saída dele do barco para caminhar na água que se retrata nessa atitude de ferir o soldado que se retrata nessa verbalização dele de não mas os meus pés você não vai lavar o senhor não vai lavar se retrata nesse sentido de ele não não conseguir ainda ou não desejar entrar em contato com a própria fragilidade dele justamente porque é uma maneira de se ver forte é como se fosse um mecanismo de defesa uma impulsividade uma vontade de responder aquilo de não entrar em contato com a sua própria fragilidade e é justamente o que vai acontecer logo em seguida e a música mesmo retrata quando ele diz que ele machuca o soldado que dá voz de prisão sou pequena ovelha atemorizada balindo negações e isso traz muito para os dias de hoje quantos de nós escondemos as nossas fragilidades com agressões com impulsividades com falta de voz altiva tentando provar um ego uma vaidade somos pequenas ovelhas balindo negações acerca do que somos porque aí você vai para o momento crucial da vida de Pedro quando ele tentando acompanhar a agonia do seu mestre que ele tanto amava quando ele tenta não abandonar quando ele tenta acompanhar mas no momento em que ele é chamado a prova a dar o testemunho ele nega ele nega ele nega três vezes e quando o galo canta ele cai num processo de profundo arrependimento agora um arrependimento que paralisa que poderia fazê-lo estagnar em sua trajetória se Jesus não tivesse continuado na insistência do resgate Jesus nunca desiste de nós embora na maioria das vezes nós desistamos provisoriamente mas Jesus está ali acreditando no que nós somos capazes como ele continuou com Pedro e esse cair em si de Pedro é o momento em que ele reconhece a fragilidade porque a todo momento ele estava se achando um apóstolo superior aos demais aquele que poderia seguir Jesus e andar nas águas aquele que não queria que Jesus lavasse os pés dele então ele estava se achando numa condição melhor do que os demais mas no entanto foi ele quem negou Jesus três vezes e cair em si de que ele que se se percebia tinha uma percepção de si com uma uma visão tão idealizada e percebe que então foi ele que negou e aí isso de fato estaguina e paralisa ainda que todos o abandonassem ele não o abandonaria nunca aí o que que acontece né Pedro cai numa depressão ele cai ele sai ele deixa ele deixa Jerusalém e volta para Cafarnaum para continuar como pescador de peixes ele esquece o processo de ser pescador de homens e eis que quando ele pensava não mais poder ou ter merecimento de servir ao mestre pela sua negação pelo seu ato falho Jesus lhe aparece na praia e estabelece um diálogo que é fundamental para a vida de Pedro ele faz essa pergunta que a música repete em refrão né Marina é retrata esse momento após a ressurreição né isso e na canção é dito volvo a vida e tomo pela tua mão volto a vida olha bem Jesus já tinha passado pelo processo da crucificação e ele retorna como prometido e passa quarenta dias com seus apóstolos querer te levarei aonde não queiras ir é preparando-os e na última aparição ele volve volvo a vida e tomo as tuas mãos ele toma agora as mãos de Pedro e faz três perguntas e faz três perguntas e essas três perguntas estão profundamente conectadas com as três negações de Pedro é como se fosse um resgate Pedro tu me amas sim senhor eu te amo apacenta minhas ovelhas Pedro tu me ama cuida dos meus cordeiros Pedro como que Pedro poderia manifestar esse amor dando continuidade ao trabalho de Jesus e aí nós vamos ver surgir um novo Pedro e Jesus agora fala para Pedro Pedro tu morrerás na cruz não senhor eu não mereço essa distinção eu mereço morrer em sacrifício mas não da forma como tu partiste e depois uma frase que eu gosto muito depois do mestre martírios são troféus olha a trajetória olha a preparação olha a fortaleza a pedra que Pedro se torna e isso me remete muito para atos dos apóstolos em que João e Pedro dão mostras de tanta fidelidade de tanta fortaleza e quando eles curam o coxo na porta formosa e são presos insistem em continuar falando de Jesus e o Sinédrio é obrigado a soltá-los até por conselho do Gamaliel só que eles dão açoitam batem e Lucas que relata atos dos apóstolos diz que eles saíram glorificando a Deus por terem sido dignos de sofrerem em nome de Jesus e aí você entende a frase depois do mestre martírios passam a ser troféus e Pedro se torna nesse baluarte Emmanuel no livro Paulo Estevam nos diz que Pedro ele salva o cristianismo da bancarrota num ato de extrema humildade de uma preparação profunda porque nós sabemos as dificuldades que o cristianismo passou para se estabelecer em sua trajetória e chegar até nós graças a Paulo só que havia toda uma celeuma entre o cristianismo ficar restrito ao judaísmo ou o cristianismo se universalizar e se estabelece a briga entre Tiago menor e Paulo o Saulo já convertido e Pedro como fiel da balança e eles estabelecem como se fosse um tribunal em que um argumenta sobre os seus motivos de não deixar o cristianismo ser pregado aos gentios e Paulo defende a universalização do cristianismo inclusive abrindo mão das tradições judaicas e nesse momento eles colocam Pedro para tomar essa decisão se ele tomasse partido de um ou de outro seria a falência do cristianismo e Pedro já um novo homem a pedra começa a sua fala na igreja na casa do caminho diante dessa discussão entre Paulo e Tiago dizendo senhores entre todos que estão aqui ninguém errou mais do que eu ao servir o mestre eu sou o menor eu sou o mais endividado quando eles todos esperavam que ele tomasse defesa que ele tomasse acusações ele se coloca em evidência ele se coloca ali como mais humilde dando uma lição extraordinária nesse momento Paulo reflete recolhe-se em não ser tão incisivo e o Tiago em não ser tão radical na preservação das tradições judaicas e ele que iria falar uso da palavra aquele dia num gesto de profunda humildade pede que Paulo fale e que Paulo faça a prece então nesse momento o cristianismo é preservado das celeumas das contendas e pode seguir em sua trajetória de luz para chegar até os nossos dias nos fazendo entender o significado de nossas trajetórias as nossas dificuldades e porque um dia verdadeiramente poderemos como Pedro superar todas as nossas dificuldades e ter uma trajetória de superação não é isso? e o ato de humildade de Pedro nessa passagem nos remete justamente ao ato de humildade de Jesus ao lavar os pés dos apóstolos que é justamente como a música finaliza e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão para o céu porque só através desse exercício de humildade é que realmente poderemos alavancar todos nós nesse caminho evolutivo os pés as mãos que ele tocou os pés que ele lavou apontarão para o céu que nós possamos apontar as nossas trajetórias para o céu vem que eu te farei um pescador de homens se perseverar e serás pedra onde a agonia do vazio medra frutificarás a mitigar a fome quero ir contigo mas receio as águas temo afundar enquanto vais andando se do orto já presente tuas chagas eu tiago e joão ao chão em sono como não passou se és minha feliz um soldado que te dá voz de prisão sou pequena ovelha valorizada balindo negação vou varrer em plomo pela tua mão creio te levarei onde não queres ir Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro tu me amas e tu que és a rocha constrói a minha casa no coração do irmão nos diz irmão Pedro morrerás na luz não eu não mereço essa distinção se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão pro céu vem que eu te farei um pescador de homem bom pessoal a gente vai pra um rápido intervalo tá bem e a gente volta já com mais programa o que é o espiritismo bom pessoal então vamos para o quadro agenda espírita confira agora agenda espírita nos dias 14 e 15 de dezembro o centro espírita maranhense estará realizando o terceiro seminário equilibrando as emoções o tema central desse seminário será o espírito e evolução com o andré luiz peixinho né de salvador baía e nos dias 14 e 15 então que é um sábado e domingo vão estar sendo discutidas inúmeras temáticas como o autoconhecimento e a iluminação as emoções básicas e auto educação tratar-se tratar-se sobre o vínculo com Deus e os aspectos evolutivos e o espírita e os desafios contemporâneos tá além disso a gente aproveita para lembrar que em fevereiro a FEMAC a federação espírita do maranhão estará realizando a 40ª conésima falando né no próximo ano sobre a conexão entre as três revelações Moisés Jesus e Kardec os convidados né serão a Denise Lino da Paraíba o Jorge Ela Ratti de Rondônia acho que falei corretamente a Heloísa Pires de São Paulo tá informações e inscrições pelo site da FEMAC Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão Então a minha Casa Espírita se chama Grupo de Estudos Espíritas Meimei fica no Parque Xalom é um centro muito acolhedor muito caloroso com muitos jovens né se eu posso fazer essa propaganda mas que tá de portas abertas também pra todos aqueles que quiserem conhecer quiserem se integrar aos trabalhos da casa aos estudos nós temos muitos estudos interessantes a palestra pública acontece dia de domingo às 18 horas então é um bom momento é um momento muito oportuno pra você ir até a casa pra conhecer as outras atividades os horários dos outros estudos e estão todos convidados já passando para as minhas considerações finais eu agradeço muito o convite do programa e se a gente pode realmente cada vez mais compreender o que é o Espiritismo a gente fica muito feliz pela forma como o Espiritismo nos permite compreender a trajetória de Pedro e compreender tantas outras histórias né foi citada a obra Boa Nova que nos traz esse essa verdadeira a compreensão dos bastidores do Evangelho de todas essas histórias de uma maneira muito rica e nos fazendo entrar numa profundidade ainda maior a respeito do Cristianismo Primitivo e dessas histórias que podem edificar as nossas vidas e nos trazer inspirações para que a gente siga no trabalho dentro da doutrina no trabalho na Serra Cristã se inspirando nessas histórias para que a gente possa também se transformar nessa fortaleza como é Pedro, como tentamos aqui relatar a respeito da sua história então é isso, muito obrigada ao programa e muito obrigada a doutrina pela oportunidade de trabalho queremos então chegar ao fim de mais um programa né agradecendo sem dúvida nenhuma a Lúcia por toda essa explanação belíssima acerca dessa temática agradecer também a Marina né que aceitou de pronto esse convite e trouxe essa coisa da música né dessa música de Pedro do Tim Vanessa né que sem dúvida nenhuma estavam muito inspirados no momento dessa composição agradecemos então a vocês e queremos deixar um espaço para que vocês possam né dar umas últimas palavras e se despedir dos nossos ouvintes que com certeza se emocionaram muito com as palavras e os ensinamentos que foram ditos aqui hoje Bom, eu sou acima de tudo trabalhadora do Cristo estou aprendendo a servir ao mestre ainda bem distante né com muitas dificuldades e eu desenvolvo esse trabalho na Federação Espírita do Maranhão que tem como propósito reunir toda a família espírita em um só laço em um só em uma só trajetória em uma só unidade em um amor que nos une e nós desenvolvemos vários trabalhos a Federação ela está dividida em áreas eu faço parte da área de estudo que tem como propósito levar o estudo da doutrina espírita todos os centros espíritas como uma necessidade diária permanente constante em nossas vidas atendendo ao apelo que nos faz Allan Kardec de estudarmos a doutrina espírita de forma contínua para que aprendamos a vivenciar o Evangelho de Jesus então a doutrina surge como essa alavanca como essa necessidade que temos todos nós de compreender o Evangelho e sobretudo de vivenciá-lo então a Federação Espírita ela funciona atualmente na rua de Santa Aninha e está de portas abertas a todas as casas espíritas que queiram implantar estudos ou implantar qualquer outro tipo de serviço nas outras áreas no caso nós estamos falando em nome da área de estudo do Espiritismo que tem como função a viabilização de cursos na verdade de estudos das obras fundamentais do Espiritismo das obras básicas do Evangelho de Jesus e de todas as obras que complementam esse grande edifício que é o Espiritismo que vem para nos abrigar como necessitados então nós agradecemos essa oportunidade assim maravilhosa de que o programa que é o Espiritismo nos dá de ter voz e essa voz chegar a tantos ouvintes e o nosso convite sempre é um convite de renovação é um convite de vida é um convite ao amor é um convite ao trabalho para que efetivamente sejamos servidores do Mestre então nós agradecemos essa oportunidade e esperamos que esse convite a todas as casas espíritas de virem, de implantarem estudos e que possam contar conosco que seja aceito para que nós passamos um movimento espírita digno da luz que a doutrina espírita nos oferece terminamos por aqui mais um programa o que é o Espiritismo pelas ondas da 106,3 FM Rádio Ilha do Amor e no próximo sábado dia 7 de dezembro nós teremos aqui a presença do nosso querido Fernando Noto da Casa do Cristo que vai falar sobre um tema muito interessante o programa está imperdível o assunto abordado vai ser experiência de quase morte o nosso querido Reinaldo vai estar aqui com vocês para falar sobre essa temática através do nosso convidado Fernando Noto então ficamos por aqui hoje mas esperamos por você você ouviu o que é o Espiritismo oferecimento da Associação Espírita Emanuel localizada no bairro do Quatrac 4 rua 19, lote 37 eu não tenho asas para voar